Menos de 20 dias é o que falta para as eleições de 2022 e para esse período eleitoral é preciso se atentar para alguns pontos. A data de votar no primeiro turno é em 2 de outubro e em caso de um segundo turno, o dia marcado é 30 de outubro. Mas em questão do horário de votação, esse será unificado, ou seja, terá início às 8 horas da manhã e término às 5 da tarde, segundo o horário do Distrito Federal. Ou seja, estados do país que possuem um fuso diferente deverão adequar os seus relógios. A intenção dessa medida é que todas as regiões do país terminem suas votações em conjunto, a fim de iniciar a apuração mais rápido. Porém, enquanto as urnas não são apuradas e o resultado das votações não chegam, em relação ao período que vem antecedendo essa data, o juiz eleitoral Ariel Nicolás César Dias fez um apelo à população do país pedindo calma e respeito com o outro. A gente busca um administrador, administradores, legisladores que façam melhor pela nossa população, pelo nosso país, pelo bem comum. E é isso, a gente está focado no bem comum. O debate eleitoral, a política visa isso, visa alcançar o bem comum e não a violência, o ódio, a discriminação. Nada disso tem espaço nesse âmbito e a justiça eleitoral está trabalhando para garantir essa regularidade. E contamos com a população como um todo, com a imprensa, com todos os segmentos da sociedade, nesse sentido de mostrar para a população que a gente precisa, sobretudo, de calma nesse momento, de tranquilidade para poder bem fazer as nossas escolhas. Obrigado. Obrigado.